Use dívidas para ficar rico no mercado imobiliário. Você pode usar o dinheiro de outra pessoa, dinheiro de terceiro, para ficar rico. Robert Kiyosaki ensina uma técnica que ele utilizou, inclusive a esposa dele utilizou comprando imóveis e alugando. E o melhor de tudo é que ele não usou o dinheiro dele, usou o dinheiro de bancos. Então é a dívida boa. Vamos falar sobre isso e te dar aqui uma ideia para você ver que dá para ficar rico, inclusive sem dinheiro. Muitos ensinamentos a gente tira das pessoas que já são ricas e que compartilham o seu conhecimento. Robert Kiyosaki é uma dessas pessoas. Ele escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre, que inclusive foi um livro que despertou o meu interesse sobre ativos. E eu entendi o que são passivos e ele ensina como é que a gente pode ganhar dinheiro. Uma coisa que Robert Kiyosaki fala é que ele não trabalha pelo dinheiro e o dinheiro trabalha para ele. Outra coisa que ele prega é que os ricos não pagam impostos. Isso mesmo, eles encontram as brechas nas leis para não pagar impostos. Eles conseguem bons advogados, bons contadores, bons administradores, bons corretores e usam a lei a seu favor para não pagar impostos. Nesse vídeo a gente vai falar como é que você consegue ganhar dinheiro, como é que você consegue construir fortuna com o dinheiro de outra pessoa. Isso é possível no mercado imobiliário, inclusive eu já usei. O meu patrimônio inicial começou justamente sem dinheiro. Contando aqui uma breve história, eu adquiri uma casa lá em Curitiba e não tinha dinheiro. Eu dei uma entrada, na época foi R$18 mil, e comprei uma casa com a promessa de fazer o financiamento no término da obra, porque ainda estava em construção e demoraria um ano para construir. Então o que eu fiz? Eu iria pegar dinheiro do banco para comprar a casa, só que no decorrer deste um ano eu consegui vender aquela casa. Então meus R$18 mil inicial que eu dei de entrada, depois de alguns meses se tornou em R$90 mil, porque eu consegui vender aquela casa e o financiamento quem fez foi o outro comprador. Então eu ganhei dinheiro com o dinheiro de outra pessoa, com o dinheiro do banco. Isso daqui é simples, o Robert Kiyosaki fala que é muito fácil. O mais difícil talvez para a maioria da população seja conseguir a aprovação na caixa econômica ou num banco para pegar esse dinheiro. Aqui eu até digo que funcionário público tem essa vantagem, porque o funcionário público consegue esse financiamento muito mais fácil. E a técnica de Robert Kiyosaki era justamente essa. Pegava o financiamento no banco, comprava o imóvel e alugava. E com o dinheiro do aluguel ele pagava o financiamento e ainda tinha retorno. Você deve estar pensando, Peterson, mas será que o aluguel é suficiente para suprir o débito? Em alguns casos não, na maioria dos casos talvez não. Mas com o decorrer dos anos, sim, você consegue. Exemplo real, novamente aqui, dando um exemplo real para você ver que é possível. Se você comprar uma casa na sua cidade, um apartamento, por 200 mil reais e conseguir alugar por mil reais. No começo o financiamento vai dar em torno de 1.400, 1.500 reais. Você vai tirar dinheiro do seu bolso. Mas se você fizer aquele plano da caixa econômica que vai diminuir nas prestações, vai chegar uma hora que a prestação vai estar no mesmo valor do aluguel. Aí já fica no 0 a 0. E vai chegar uma hora que o aluguel está superior à prestação. Aí começa a sobrar dinheiro. Quanto tempo demora isso? Talvez pode demorar de 2 a 3 anos para você conseguir lucrar. Mas é assim que você começa. Fazendo a dívida boa. Comprar um imóvel para alugar é uma dívida boa. Dá para ficar rico com dívida boa? Dá. Muita gente, muitos youtubers falam que não vale a pena você fazer financiamento, é melhor comprar à vista, coisa e tal. Mas tem gente, acho que a maioria da população não tem condições de comprar à vista. Estou te dando aqui um exemplo e uma oportunidade de você raciocinar e achar aí o seu estilo. Tem gente que ganha dinheiro também comprando um terreno, construindo e vendendo. Então você precisa achar um jeito de pegar dinheiro de outras pessoas e ganhar dinheiro com a dívida boa. Pessoal, me sigam lá no Instagram também, está aparecendo aí na tela, meu Instagram, peterson.siqueira. Me siga lá no Instagram que eu estou postando conteúdo que também vai agregar mais valor à sua vida. Então fica aqui o recadinho. Estamos com vários seguidores no Instagram. Eu respondo perguntas por lá também. Uma coisa que você deve ter em mente também, que o Robert Kiyosaki prega que o dinheiro é falso. Hoje em dia não temos mais o padrão ouro. O dinheiro é impresso pelo governo. E o Robert Kiyosaki fala, por que economizar se quando a gente precisar de dinheiro o governo vai imprimir? Se você for parar para pensar, isso daqui tem muita lógica, muito sentido. O governo imprime dinheiro quanto precisar, quanto ele quiser. Isso daí vai interferir talvez na inflação, na subida dos preços, porque terá mais dinheiro circulando. Mas é uma grande verdade. Estamos longe do padrão ouro, que não tem mais esse lastro. Então o dinheiro é infinito. O dinheiro vai ser sempre impresso. Então para que economizar? Essa é a visão de Robert Kiyosaki. Ele fala que os ricos não pagam impostos, que os ricos não economizam. E a gente sempre ouve falar aqui, economize, economize. Então lembrando que o dinheiro ele está aí para a gente usar, é uma moeda de troca. Então saiba utilizar o dinheiro para ganhar mais dinheiro. Faça dívidas boas se for fazer dívida. Muita gente endividada. Então por que não fazer dívidas boas? E o mais difícil é comprar o primeiro imóvel e alugar. O segundo já vai ficando mais fácil, porque você vai começar a ter receita. Quando você tiver dois ou três imóveis, você já verá que é muito mais fácil. Além então dessa técnica de comprar imóveis com dívidas boas, temos também fundos imobiliários. E para isso tem um módulo específico no curso Como Investir, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois vai lá, tem o link do curso Como Investir. Tem o link de relatórios gratuitos que eu vou deixar para você também. E se esse vídeo foi importante, se você gostou, deixa um joinha e pode compartilhar nas suas redes sociais. E tamo junto para ter uma vida melhor e ganhar dinheiro com boas ideias e boas ações. Um abraço e tchau. 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 Tchau.